Olá, Caio Ildeman é um pastor protestante dos Estados Unidos, escritor, e tem um plano de leitura no aplicativo chamado YouVersion. Esse aplicativo tem planos de estudos diários curtos com textos bíblicos e um texto do autor do tema. Os temas podem ser variados, como esperança, orgulho, paciência, fé, ansiedade, depressão e tantos outros. É gratuito. Minha filha, que é psicóloga, já produziu três desses planos para o YouVersion. Bem-vindos ao Claramente. Recentemente eu segui um plano de leitura sobre o orgulho chamado O Fim de Mim, produzido pelo pastor Ildeman. Eu vou usar algumas ideias dele sobre esse tema, complementando com ideias que eu tenho aprendido com o Senhor Jesus. Podemos conviver com pessoas difíceis e acreditar que nosso sofrimento maior é por causa disso. Mas será mesmo? Crio que nossa maior luta é com o nosso próprio eu. Pode levar muitos anos para compreendermos e aceitar isso. É assim mesmo. Não é fácil dar uma olhada para nós mesmos e perceber nossos erros, nossas falhas de caráter, nossas complicações de temperamento. Dói olhar para dentro e encarar nossos erros de frente, caso não o justifiquemos. Mas faz parte da cura interior dar essa olhada e sentir a dor. Essa é uma dor boa porque ela pode nos conduzir a uma reflexão sobre o nosso eu e nos levar a decidir melhorar. Em geral, nos apegamos ao nosso eu de maneira que não queremos mudar. Cremos que as pessoas é que têm que mudar. Achamos que elas é que nos fazem sofrer o que, na melhor das hipóteses, talvez seja uma meia-verdade. Precisamos ajudar nossos filhos a vencerem o egoísmo desde que são bebês. Ensiná-los a dar. Mas vamos conseguir isso na medida em que nós mesmos aprendemos, em meio a sofrimentos, aquilo que Jesus disse quando falou que melhor é dar do que receber. Pessoas chamadas de espertas podem ser bem cheias de ego, de egoísmo, de egocentrismo, de orgulho. Elas querem ficar sempre no primeiro lugar da fila. Querem pegar a fatia maior de bolo no prato. Correm para pegar a melhor vaga no estacionamento. Disparam para conseguir a cadeira mais confortável no ambiente. O ego na frente sempre. Será que Jesus agiria assim? A imagem que queremos passar para os outros pode ser a de que sempre somos pessoas maravilhosas, sem defeito nenhum em nossa personalidade. É fácil colocar nas redes sociais imagens produzidas, histórias de alegria e frases que parecem que temos ótimo autocontrole emocional e que estamos vivendo em plena felicidade o tempo todo. Mas será isso verdade? E quando na sua vida privativa você explode de raiva com as pessoas como se elas fossem objetos sem sentimento? E quando cai em prantos porque não se sente amado, amada como desejava? E quando vem aquele sentimento de insegurança e de medo? Você coloca isso na sua rede social? A autora Ellen White, que admiro e sempre trago aqui o texto dela, ela diz assim, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a pessoa tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Isso está no Caminho a Cristo, página 43. Santidade é maturidade espiritual e emocional. Eu lembro que a santidade para a Bíblia, que é o processo de nos fazer gradativamente parecidos com Deus no caráter. Vai saindo orgulho e entrando humildade. Sai egoísmo e entra altruísmo. Sai vaidade e entra simplicidade. Sai agressividade e entra mansidão. Ser santificado por Deus é ser amadurecido. Quando o eu está no controle e queremos dirigir nossa vida sozinhos, como se soubéssemos tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Mas a palavra de Deus diz que o coração é enganoso e perverso. A nossa mente mais profunda, né? Isso está no livro de Jeremias, capítulo 17 e no versículo 9 na Bíblia. Em nossa arrogância, podemos crer e dizer aos outros que sabemos bem onde estamos indo e o que devemos fazer sem precisar da ajuda de ninguém, inclusive de Deus. Mas e quando quebramos a cara? Se nos humilhamos ao quebrar a cara, podemos ser ajudados porque a postura humilde facilita o nosso aprendizado de um comportamento melhor. Há momentos na vida em que perdemos o controle e algo acontece de repente nos colocando numa condição difícil e dolorosa. Podemos entender que o sonho termina. Não vai acontecer o que queríamos ou está acontecendo o que não queremos. Mas podemos olhar para o problema sob uma nova perspectiva. O sofrimento é uma oportunidade para adquirirmos o melhor conhecimento de nós mesmos e isso é importante porque quanto melhor nos conhecemos, mais humildes podemos nos tornar porque entendemos que não somos deuses, temos limitações, não somos melhores que os outros como poderíamos acreditar. Precisamos de ajuda e ela está disponível. O sofrimento pode nos conduzir para o recebimento de ajuda e presença de Deus, mas o orgulho pode impedir que recebamos essas bênçãos porque ele pode nos conduzir para uma autossuficiência ou revolta e assim nos afastamos da ajuda necessária. Abrindo mão do orgulho, nosso velho e doente eu vai morrendo para dar lugar a um novo eu produzido pela humildade que vem de Deus para expulsar a arrogância do eu. Abrir mão da postura orgulhosa significa entregar suas armas a Deus, se render a Ele. Não há substituto para se humilhar diante de Deus. O coração humilde agrada a Deus. O clamor humilde convida a Deus a demonstrar o poder dEle na nossa vida. No Salmo 51 e versículo 17 está escrito assim, Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Consideramos ser humilde como uma atividade passiva, ou seja, alguém ou algo nos torna humildes. Somos humilhados pelo desemprego, por um relacionamento fracassado ou por um sonho despedaçado. Mas Jesus fala de uma humilhação que é ativa, não é algo que esperamos que ocorra naturalmente. Quando lemos o texto que diz, humilha-te, não parece certo, não é mesmo? Tem um cheiro de masoquismo. Estamos acostumados a ser aconselhados a nos impor, mas a não nos humilhar. Interessante que Jesus, sendo Deus, se humilhou assumindo a forma de homem, vindo viver um tempo aqui nesse planetinha Terra. Ele não se apegou ao seu status divino. Então, como nos humilhar para vencer o orgulho que nos destrói e perturba nossos relacionamentos? Devemos voluntariamente confessar nosso pecado, tratar os outros melhor do que a nós mesmos e pedir ajuda. Quando a humildade começa a nos possuir, então não precisamos nos esforçar tanto ou esconder algum defeito de nossa personalidade. É até possível que algumas pessoas se sintam mais atraídas por nós, se conhecerem algumas de nossas falhas e lutas. Portanto, ao admitirmos para uma outra pessoa alguma falha nossa, isso é ser humilde e ajuda no bom entrosamento, porque demonstramos que não somos perfeitos e não somos melhores que os outros. Quando vamos vencendo o orgulho, vamos parando de buscar o aplauso ou a atenção de pessoas que só produz vazio. Em vez disso, passamos a procurar agradar a Deus e recebemos a recompensa dEle em vez de das pessoas. O pastor Eudemann diz assim, quando fechamos o teatro público, fechamos as cortinas, apagamos as luzes e tocamos para um público de uma pessoa só, sem nos importarmos com as críticas dos críticos ou de qualquer outra pessoa, é quando chegamos ao fim de nós mesmos e experimentamos a bênção de Deus. Por isso, eu queria levar você a animar, trabalho contra o orgulho, peça a Deus que te dê vitória sobre o orgulho, peça a Deus que te dê o maior conhecimento de você mesmo, para você ir se libertando desse fardo, que é uma atitude arrogante, prepotente, orgulhosa. Por hoje é isso, espero ver você aqui em breve, se Deus quiser.